Durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Júlio Garcia foi o relator do projeto que cria o programa Tímida Defesa, uma ação interdisciplinar com o objetivo de coibir qualquer tipo de violência, seja escolar ou doméstica, abuso sexual e uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública. O objetivo é investir na educação de jovens em idade escolar para neutralizar ações de traficantes. O projeto é de autoria do deputado Ismael dos Santos. A matéria foi admitida na CCJ por unanimidade, nos termos do parecer, no âmbito dessa comissão, no sentido de admitir o prosseguimento da tramitação processual do PL 338.2-2017. É o voto, senhor presidente. A realização de uma audiência pública para tratar da saúde financeira de Santa Catarina foi aprovada durante a reunião. A proposta é de autoria do deputado Bruno Souza e ainda não tem data para ser realizada.